Não quero tirar onda, uma das melhores entrevistas que eu fiz na minha vida com o Sir Paul McCartney. Voltou para o Diego, é isso, muito bem. Bandeja e enterrada são termos relacionados a qual esporte? Basquetebol, 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 certíssimo, pontuou. Rick Grimes é um personagem de qual série americana? Vocês gostam de série? Vai, chutam aí. Vai, Thiago, chutam aí. Doctor... Doctor... The Walking Dead, vocês não são fãs de The Walking Dead? Eu assisti um pouco, eu assisti um pouco. Um pouquinho só, mas não tenho para lembrar do nome desse aí. Tu, está contigo, né? Que palavra é usada para higiene bucal e para um tipo de biquíni? Fio dental. Fio dental, muito bem. É engraçada essa pergunta. Nos anos 70, que ocultista israelense dizia entortar colheres com a mente? É o... Eita, eu lembro desse. Eu também. Vai na TV. Passo. Vai. Não, não é. Que desespero. Vai, gente. A colher... É o... Miguel... Quem criou o passo de dança conhecido como Moonwalk? Michael Jackson. Quem criou? Michael Jackson. Muito bem. Beleza. Em que via pública fica o Museu de Arte de São Paulo? O Basque. Vinda Paulista. Na Paulista. Paulista. Contou também. Olha lá. 50 segundos. Já tem pergunta. Como se chama a ex-videia da MTV, filha do músico baiano Marcelo Nova? Precisa assistir a MTV. Eu tenho certeza. Vai, passa, Diego. Passo. Ai. Chuta. Tanto a gente é bacana. Manu Gavassi. Manu Gavassi. Não, é Penélope, gente. Vocês lembram da Penélope. Lembro bem da Penélope. Vocês lembram da Penélope. Eu não sabia que era filha do... Era apaixonado pela Penélope. Cara, é o seguinte. Para de gracinha. São 15. Se vocês errarem e eles acertarem, é nada. São três perguntinhas e que cabem em 36. Ah, que responsa, meu Deus. Não vem com graça. Gustavo. Não vem com graça. Pergunta para o Gustavo. Que diretor ganhou o Oscar de melhor filme com A Forma da Água? Ai, é lindo. Lindo o filme. E ele está, provavelmente, vai concorrer de novo esse ano. Não sabe, passa. Não sabe, tu? Lembra? Tem o nome... Diretor? É. Mexicano. Fala da Água. Não sei, não sei. É Gui Germo del Toro. Não sei, não fazia ideia. Cara, ó, brincaram com fogo. Porque se eles acertarem três, vai empatar. Aí vai... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Três empata. Diego, não pode errar. Vamos. Corre atrás. Pergunta para o Diego. Em que estado norte-americano fica o Vale do Silício? Sim, é fácil. Ai, é muito fácil, gente. Fácil, chuta um estado americano. Chuta. É provável que você acerta. Chuta um estado americano. Chuta ou passa. Qualquer estado americano. Qualquer estado americano. Chuta ou passa. Chuta ou passa. Texas. Se chutasse Califórnia. Valeu, me inflar. Califórnia. Califórnia. Mas fala. Porque tem San Diego ali. Grita, 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 grita. Ah. Dois é difícil. Tu, pergunta para você. Sem enrolação. Não, bora. Vai. Pergunta, doutor. Calma, mano. É. Que instituto realiza o censo populacional no Brasil? O IBGE. IBGE. Ponto. Agora ficou difícil. Vai, mais uma para vocês. E qual era o nome da cachorra russa lançada ao espaço em 1957? Lembra? Você lembra? É a Laika? Laika. Ponto aí. Ponto aí. Muito bem. Vigre, barcos, quarenta mil reais. Muito bom, muito bom. Incrível. É assim que a gente gosta, doutor. Todo mundo competindo aqui. Que energia, gente. Cara, vocês mandaram muito bem, Tiago. Arrasaram. Tiago, Tiago. Tá de medo. E, ó, você em casa aqui torceu. E, ó, vamos combinar. Natália. Tu, tu, tu. A Laika. Ô, tu. Não acredito. Natália e Luísa, pé quente, hein? Posso falar uma coisa? Pode. Não, a gente estava no camarim, ele falou, cara, baixou o jogo de pergunta e resposta aqui para a gente jogar e tal. Qual é o nome da cachorra, não sei o que lá. Laika. Laika. Está proibindo o celular no camarim. Muito obrigado. Vem se divertir com a gente. Os 40 mil reais é do Tu e do Gustavo. A gente se vê amanhã. Cara, Diego, Tiago, brigadíssimo. Obrigado. Tchau, cara. Obrigado. Super obrigado. Beijo. Até amanhã, gente. A gente se vê. Tchau. Muito bem, muito bem, muito bem. Aê! Uhul! Já estamos de volta aqui. Eu tenho uma revelação importantíssima a fazer neste bloco. A dupla que vai ser campeã da noite é agora que a gente vai saber. Você está na expectativa aí. Vamos ver quem ganha, justamente. Você de casa, idem. Vamos chamar o Passando Bastão. Lembrando, como é que a gente joga o Bastão? Ah, Zeca, é terça-feira, já estou com a perna mole aqui. Só terça-feira. Passando Bastão é o seguinte, é um rali de perguntas e respostas. Nenhuma alternativa, né? Pintou a pergunta, na lata tem que dar a resposta certa. Um dos integrantes começa respondendo. Cinco pontos para quem acerta, não sabe, passa o Bastão e diz, passei o Bastão. Aí a resposta passa a valer dois pontos. Se o parceiro não souber também, aí a gente para o tempo. A outra dupla começa respondendo. Mas quem termina a primeira fase na frente, no placar, começaria respondendo o que é uma vantagem, Zeca. Justamente. Porém. Porém, as pontuações foram idênticas de vocês. A gente brincou que a gente não tem gêmeos aqui. A gente tem quadrigêmeos aqui. A conexão é muito forte. A gente vai decidir com isso aqui, ó. O bom e velho, cara e coroa. Cara e coroa? Coroa. Coroa e cara? Isso. Cara. É isso. Cara e coroa, tá? Aqui a moeda mostrar para cima é quem começa, tá? Cara e coroa. Ok? Agora sim, valendo. Deu coroa. Para você de casa conferir também. Vamos, Brasil. Quem começa, então, justamente, é o Diego e o Thiago. Lembrando, essa vitória aqui vale 20 mil reais, tá? E ainda o carimbo no passaporte para voltar no próximo programa, tá? A gente zerou o placar. Quem começa, então? Diego e Thiago. Quem está com o bastão? Thiago. Thiago. Não vem com graça. Não vem com graça. Abrindo o Passando o Bastão, a primeira pergunta... A primeira pergunta é para o Thiago. Quem criou o personagem Zé Carioca? Ué, não lembra? Quadrinhos ali. Não, não, não. Diego. É o personagem brasileiro do Walt Disney. É do Walt Disney. Lembrava, Gustavo? Também lembrava. É? Tu, você que começa aí com o bastão. Bora. Passou para você. E pergunta para o Tu. Como se chama ponte na fronteira entre o Brasil e o Paraguai? É a ponte da amizade. Ponte da amizade? Pontuou. Boa. Saíram. Abriram o placar, então? Como é chamado pepino em conserva? Um pouco mais ácido e picante. Piclis. Piclis. Nem todo mundo gosta, mas eu acho uma delícia. Muito bom. Conseguiu. Zap e espadilha são cartas de qual jogo de baralho? Truco. Truco. Truco lá nos meus cestos. Aí, aí. Então, pontuando. Olha lá, meninos. Atenção. Reação. Qual banda britânica tem como símbolo uma boca com a língua para fora? É o Rolling Stones. O Rolling Stones. Se bobear, passa para o Gustavo, que ele está sabendo. Rolling Stones. Qual é o antônimo de altruísta? É? Se a pessoa não é altruísta. Egoísta. Egoísta. Por isso que ele não largou o bastão até agora. É, por isso que ele não largou o bastão. Cara, eles estão abrindo aí. Mas tem quatro minutos de pergunta. É muita coisa, né? Como é popularmente conhecido o tênis de mesa? Ping Pong. Ping Pong pontuou também. Pontuou também. É isso, parceiro. Está demais. E na série, round seis, qual é o jogo final disputado? Finalzão do último de todos, né? É. O último de todos. É. Vocês não lembram, né? Vai, Gustavo. É o jogo... É o... Ai, cara. Inclusive, é o nome da série. É o jogo da Lula. É o nome da série original. O jogo da Lula. É o Squid Game. Está ali, que tem o desenho. Vocês não viram? Eu vi só o primeiro. Fez bem. Só o popular, né? Do batatinha frita. Só da batata. Batatinha frita, um, dois, três. Aquela boneca. É. Dá para usar ela em alguma pergunta aqui. Bom, é o seguinte. O negócio está feito. Os começários lanchearam. Mas três minutos e meio, três e quarenta. É muita pergunta. Muita. Tá? Diego. Eu. Pergunta é para você. Não sabe, passa. Segundo o ditado, a mentira tem perna... Curta. Curta. Certíssimo. Ponto ou está fácil. Que sigla é usada para se referir a boletim de ocorrência? B.O. B.O. Já assinou muito? Vamos, gente. E que área da biologia estuda especificamente os animais? Biologia, você tem a... E os animais é a... Será que... Tiago, sabe? Não passou. É a zoologia. Não passou, baixo nome. Não, não passou. Zoologia, zoológico, zoologia. Você não pode fazer assim? Não. Não, não. Não posso fazer nada. Você nem vai. Passa o bastão. A desistência é sua. Eu não posso fazer nada. Gustavo. Bora. Vamos lá. Diminuiu a diferença aí. Pergunta para o Gustavo. A artista Amelinha foi casada com qual músico entre 78 e 83? Sim? Fácil. Não, não é possível. Fez um sucesso com ele. Como não é possível? É fácil, é lembrar. Amelinha era casada com o... Amélio... Não, com o Zé Ramalho, cara. Zé Ramalho. Zé Ramalho. Não, a gente não saberia. Dá, dá, dá bom. Dá, dá bom. Tudo igual, tudo igual. Porém, o bastão agora está com o Tiago e a pergunta é para ele. Tiago. Quem escreveu a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas? Clássico brasileiro. Ah, é clássico, hein, gente? Clássico brasileiro. Aliás, é espontado no mundo todo. É, gente, é o maior escritório brasileiro. Não sabe, passa. Passa. Aí é o... Mário Quintana, não? Não, Mário Quintana, bem lembrado, mas é Machado de Assis. Machadão. Eita, é a maior obra de literatura brasileira. Uma das. Pessoal em casa, Zé, fica se descabelando nesse momento. Fica, mas eu sabia que era Machado de Assis. Você sabe em casa. Uma roda aqui está presa. Ninguém pontuou. Vamos para mais uma rodada, mas quem está agora com o Bastão é o Tu. Tu, pergunta para você. Qual game show já foi apresentado por Gugu, Angélica e Celso Portioli? Já teve esses três apresentadores. Passe ou repasse? Passe ou repasse. Certo, certo, certíssimo. Boa, boa, boa. Em qual oceano fica o Triângulo das Bermudas? Lembra um pouco onde ficam as bermudas? Vai, se não sabe, chuta. Gustavo. Oceano Pacífico. Pacífico. Poxa, Bira, é Atlântico. Vai nas Bermudas e a Caribe ali. Voltou um só. Voltou para o Diego, o Bastão. E a gente então solta a pergunta para o Diego. É. Tonho da Lua é personagem de qual novela brasileira? Vocês assistiram. Mulheres de Areia. Ah, muito bem. Grande Tonho da Lua. Ruti e Raquel aqui, ó. É, Ruti e Raquel. Que nome se dá a inflamação das gengivas? Gengivite. Gengivite, inflamação, it, gengiva, tá certo. Pontuou também. Qual é a primeira criptomoeda criada por um governo? Vocês lembram? Criptomoeda que tá na boda, todo mundo tá ligado? Criptomoeda criada por um governo. Não sabe e passa. Não sabe e passa pro Thiago. Bitcoins. Bitcoins, a verdade é o Bitcoin. A Venezuela que tem. Bitcoin é o termo genérico. Valeu o chute. Turma, não sabe e chuta. Eu prefiro que chute. É isso aí, é isso aí. Tá certíssimo, tá correto. Diminuiu a diferença aí. Só 15 pontos agora. Vamos ver se você abre, Gustavo. Pergunta pro Gustavo. Beijo do Gordo é o bordão de qual humorista e apresentador? Jô Soares. Jô Soares. Beijo do Gordo, certíssimo. Que rapper começou o ano fazendo sucesso com a música Malvadão 3? Agora. Agora. Xamã. Quem? Xamã. Isso. Xamã. Xamã. Tá na boca do povo. Tá na boca do povo. Qual dos quatro Beatles é canhoto? Tem quatro. Vai. Não sabe, 25% chance. Passa. Passa, vai. Vai. Fala aí, é o canhoto da esquerda. Isso, vai. Ringo Starr. Ringo Starr. Não sei quem é. Ele tá fazendo cera. É igual jogador de futebol, Zeca. Você nunca... Tá enrolando pra segurar o tempo. Ó, estamos de olho. Você nunca pediu autógrafo pra o McCartney, né? Nunca tive. Desculpa. Eu um dia conto pra vocês o autógrafo. Gente, e é tudo verdade.